Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já pra todas seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo, no espelho, no teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar e insistir em dizer que não é Tô na solidão do elevador Num filme de amor Seja onde for, seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Eu sem estar Que tal apostar a gente Não se fala mais por... Você vai...